Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha glória e da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 6 de agosto, volume 2, capítulo 7 e 8. Jesus derrama as suas amarguras e lhe diz a causa dos males do mundo. Esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor dava a Jesus! Eu, vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que se derramasse em mim suas amarguras, mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim, mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir para contentar-me, derramou um pouco. Então, tendo-me se aliviado um pouco, disse-me, A causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação aos dirigentes, e como a primeira autoridade é Deus, ao qual se rebelaram, como consequência aconteceu que perderam toda sugestão e dependência à igreja, às leis e a todos os outros que se dizem chefes. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado, por aqueles mesmos que se dizem líderes, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros? Ah, chegarão a tanto que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. Por isso, vê como são necessários os castigos nesses tempos, e que a morte quase destrua essa gente, de modo que os poucos que restam aprendam as custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso, me deixe fazer, não queira se opor a que castigue as pessoas. A Luísa, nesse início de missão, ela tinha aceitado ser alma vítima, enquanto ela sofria todas as dores da crucificação e outras penas que Jesus infrigia sobre ela, e a pior delas era estar sem ver Jesus, sem a presença dEle. Estar totalmente como abandonada, como sozinha, mas isso era só um sentimento que ela tinha, porque Jesus nunca saiu de dentro dela, sempre esteve com ela todo o tempo, toda a missão dela, que levou mais de 40 anos. E ela estava sofrendo, porque Jesus levou a alma dela para um lugar onde havia muitas pessoas em discórdia, pessoas que vivem o contrário daquilo que é a vontade de Deus, que é a harmonia, que é a paz, que é todos fazerem e viverem a mesma vontade, que é a vontade de Deus, para isso que a criatura foi criada, mas ela, como Adão, se desligou dessa vontade divina, e as criaturas, por falta de conhecimento, por falta de manter um relacionamento com Deus, as criaturas vivem numa desordem que causa essa discórdia e dá muita dor a Jesus. E a Luísa vendo Ele sofrer, e quando eu falo da Luísa, eu estou falando de cada uma das criaturas que amam a Deus, porque quem ama a Deus e vê o mundo do jeito que está, essa desordem que causa essa discórdia, a pessoa sofre muito, porque ela sabe que Jesus está sofrendo ao ver os seus filhos desse jeito, rebeldes, uns querendo prejudicar o outro, matar o outro, não é só discordar, tem violência também, e Jesus está em cada criatura, e quando uma prejudica a outra, Jesus é que sofre a dor, essa dor dessa alma que está afastada dEle, como se arrancasse um pedaço dEle, cada alma que deseja ficar num pecado obstinado, com egoísmo, pensando só em si, no que favorece a ela, no seu prazer próprio, sem pensar no próximo, que é o principal mandamento de Deus, amar uns aos outros, depois de amar a Ele sobre todas as coisas, o outro mandamento mais importante é amar o próximo, e as pessoas, elas não têm mais obediência aos mandamentos, e aí começa essa consequência desses males todos, e a Luísa, vendo essa situação, e nós hoje, que meditamos o Livro do Céu, até pessoas tementes a Deus, elas veem essa situação, de como está o mundo, elas têm uma dor dentro de si, mas só que elas não sabem que essa dor é a dor de Jesus, somente com o conhecimento do Livro do Céu, e se consagrando para viver esse dom da Divina Vontade, é que nós conseguimos compreender realmente que dor é essa, que nós sentimos ao ver o mundo do jeito que está, mas tudo isso é permissão de Deus, é uma dor de Jesus, mas ao mesmo tempo, tem uma compreensão do que está acontecendo, é necessário que tudo isso aconteça, Deus permite, porque é o livre-arbítrio de cada criatura, é o caminho que elas estão escolhendo para si, e Jesus sofre porque Ele sabe que muitos vão se perder, muitas almas vão se perder, não vão ter, por causa da culpa, elas não vão se salvar, esse é o sofrimento de Jesus, não é ver a criatura sofrer na carne, tanto que Ele permite que aconteçam muitos castigos para que as criaturas, sofrendo na pele, na carne, que é o que elas querem viver, porque as pessoas que buscam viver nos prazeres do mundo, elas são pessoas carnais, então Ele faz com que as pessoas sintam na carne mesmo, sofrimento, permitindo que aconteça certas situações para elas poderem se voltarem para Ele, poderem olhar para o céu e saber que tem ali um lugar para viver toda a eternidade, junto de Deus, que elas estão escolhendo um caminho, que é um caminho que elas vão viver toda a eternidade sem Ele, isso é a pior coisa que pode acontecer com uma alma, e a Luísa pedia para que Ele derramasse as amarguras dela, as amarguras dele, o sofrimento, tudo aquilo que Ele estava sentindo, derramasse nela, porque quando Ele fazia isso, Ele não enviava os castigos, e a Luísa não queria que Ele castigasse as criaturas, porque Jesus está em cada criatura, e cada criatura que sofre, Ele sofre também, então a Luísa, ela amava as almas, porque ela sabia que em cada alma tinha Jesus, como ela amava demais Jesus, ela não queria que Ele enviasse os castigos, para Ele não sofrer mais, porque Ele sofre vendo essas discórdias, e sofre quando Ele envia os castigos, e vê as pessoas, a alma das pessoas sofrendo, sem se converter, e o que nós sentimos ao ler esses trechos, nós sentimos a mesma coisa que a Luísa, porque o mundo está desse jeito, as pessoas nessas discórdias, vivendo cada uma para si, num egoísmo de causar horror de se ver, e Jesus contentando ela, derramou um pouco das amarguras sobre ela, e disse para ela que a causa, pelo qual o mundo está nesse triste estado, é porque perdeu subordinação aos dirigentes, e como a primeira autoridade é Deus, ao qual se rebelaram, Adão e Eva se rebelou, porque não quiseram obedecer a Deus, quiseram fazer a sua própria vontade, decidiram que eles, iam comer do fruto proibido, e aí aconteceu essa primeira desobediência, então, hoje em dia, a insubordinação está muito grande, porque foi só crescendo desde aquela época, as pessoas foram se rebelando contra as autoridades, e se existe uma autoridade, é porque tudo tem um símbolo, tudo é simbólico, a autoridade das pessoas aqui na Terra, é para as pessoas compreenderem, que tem uma autoridade maior, superior que a Deus, e que as pessoas devem obediência, devem seguir os mandamentos, para poder ter uma vida, sem essa discórdia, sem ofender a Deus, e como as pessoas, vivem nessa insubordinação, primeiro dentro de casa, os filhos não obedecem mais os pais, os filhos vão para a escola, não querem mais obedecer os professores, não obedecem os diretores, não obedecem as pessoas, de uma certa forma, os adultos, que é muito pior, não obedecem as autoridades, não respeitam as leis, então não obedecem a autoridade, não respeitam leis de trânsito, então não obedecem a autoridade, e por aí em diante, não obedecem a autoridade da igreja, acham que podem tratar o padre, como uma pessoa qualquer, podem fazer o que as bem querem, dentro da igreja, sem pedir uma autorização, sem, às vezes mesmo, sabendo que o padre não autoriza, elas fazem da mesma forma, porque elas acham que elas estão certas, tudo isso é a vontade humana, é a pessoa querendo fazer a sua própria vontade, pensando só em si mesma, porque a vontade humana, é isso, é egoísmo, é o egoísmo, que faz com que a pessoa só pense em si, não pense nunca nos outros, isso que gera, essa falta de insubordinação, falta de subordinação, na verdade, é uma insubordinação, é não, não querer obedecer, não querer respeitar, ordens, mandamentos, tudo aquilo que vem de uma autoridade, seja ela o Papa, seja ela um padre, seja ela um professor, seja um policial, seja quem for, um diretor de escola, ou um pai, dentro de uma casa, são autoridades que Deus, colocou na nossa vida, para que nós pudéssemos, viver, viver sob ordens, para poder aprender, a viver, respeitando, os mandamentos, e os ensinamentos da igreja, e tudo aquilo, que tem que haver, para que haja ordem, só a ordem, quando há respeito, a autoridade, senão, a ordem, ela não acontece, e Jesus fica triste, diz o que será, de tantos membros infectados, por este mau exemplo, dado por aqueles mesmos, que se dizem líderes, por superiores, por pais, e por tantos outros, além das obediências, acontecem também, os maus exemplos, porque os líderes, eles não estão se fazendo, não se estão dando respeito, estão dando mau exemplo, e por isso, então, as pessoas acham, que por elas, estão estarem, fazendo aquilo, que elas acham, que é o correto, elas não devem obedecer, faz uma coisa, que eu aprendi, quando eu me converti, que tinha uma, uma coordenadora, que ela falava assim, quem obedece, nunca erra, porque, se a pessoa, está errada, e ela dá uma, uma ordem, que não prejudica, ninguém, mas, é uma ordem, que ela, deu para, ser seguida, as pessoas, têm que seguir, porque elas, vão estar em obediência, então, elas não vão estar erradas, está errada, aquela pessoa, que deu a ordem, mas, não, refletiu, né, junto a Deus, não, 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 buscou, junto a Deus, uma, uma inspiração, uma luz, né, para que ela pudesse dar, uma, boa, orientação, né, para aqueles, que, que ele coordena, esses membros infectados, né, de que são as autoridades, né, governantes, né, pessoas que têm, uma autoridade, superior, assim, de poder, né, sobre muitas pessoas, né, estão dando exemplos, e as pessoas, elas, estão desrespeitando, né, e desobedecendo, né, muitas pessoas contra o Papa, né, achando que o Papa, é, não está, tomando decisões corretas, mas, ele é uma pessoa escolhida por Deus, então, as pessoas têm que obedecerem, mesmo achando, que ele está errado, porque, o que, para elas, elas acham, que é errado, tem um, para que, né, tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece, a divina vontade está no controle, então, tudo tem um, para que, então, as pessoas, elas têm que obedecerem, porque elas não vão estar desrespeitando, a autoridade, que Deus colocou ali, então, elas vão estar em desobediência, e vão estar fazendo, o mesmo que Adão e Eva, né, achando que elas podem, fazer a própria vontade, delas, e fazerem, que elas acham, que é o correto, eles acharam, que eles estavam, fazendo o certo, né, porque eles foram enganados, pela serpente, e as pessoas, hoje em dia, estão enganadas, pela serpente, porque elas, estão, vivendo, essa vontade humana, que foi aquela vontade, que fez com que Adão e Eva, tomasse a decisão, de fazer o que eles, bem queriam, da própria vida, sem respeitar, a autoridade, sem respeitar, uma ordem, que Deus deu, e as pessoas, estão fazendo o mesmo, com relação ao Papa, porque elas, estão sendo enganadas, por muitas, pessoas, do mal, que querem, né, derrubar, essa autoridade, nesse caso, então, Jesus diz, que, vão chegar a tanto, que não se reconhecerão, nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes, né, hoje em dia, nós já podemos perceber, né, que os filhos, e os pais, eles, parecem, muitas vezes, irmãos, ou amigos, né, o filho, manda no pai, o filho, né, faz a mesma coisa, que o pai, o pai, faz o mesmo, que o filho, né, o pai, se veste, como o filho, não tem mais, aquela autoridade, que tinha, aquele respeito, os filhos, tratam os pais, como se estivesse tratando, um amiguinho, da escola, né, eu sei, porque, eu convivo, com eles, eu trabalho, numa escola, convivo, com eles, eu vejo, a forma como eles tratam, os pais, e vejo a forma como as mães, também, tratam as filhas, como amiguinhas, se vestem como elas, com roupas curtas, decotadas, né, maquiagens, tatuagens, né, não, não, a gente não reconhece, muitas vezes, chega uma mãe, e eu não sei o que que ela é, do aluno, da criança, né, do adolescente, né, na escola que eu trabalho, tem muito adolescente, só não tem criança, muito, as mais novas, tem 10, 11 anos, e, chega alguma mãe lá, com um shortinho curto, né, com, como se fosse uma mocinha, né, e quer falar com a, com o filho, e a gente, não faz nem ideia, que aquela ali, é uma mãe, né, pela forma de falar, pelo modo de se vestir, então, é o que Jesus está colocando aqui, né, vão chegar a tanta, essa desobediência, essa, né, falta de subordinação, né, de respeito, de hierarquia, que eles não vão mais se reconhecer, né, nem reis, nem príncipes, vão estar todos, no mesmo nível, porque não vai mais haver obediência nenhuma, né, respeito nenhuma, autoridade nenhuma, e esses membros, chegarão, serão como tantas víboras, que reciprocamente, se envenenarão, né, principalmente aqueles, na autoridade máxima, né, dos governantes, né, um querendo derrubar o outro, com guerras, querendo, né, dominar, mais do que o outro, então, eles vão ser como víboras, que vão se envenenar a si mesmos, e aos outros, por isso, Jesus diz, é necessário, os castigos, nesses tempos, em que a morte quase destrua essa gente, né, Jesus vai permitir castigos cada vez maiores, para levar cada vez mais pessoas, né, destruir de forma, assim, de fazer elas perderem tudo, de fazerem elas ficarem todas no mesmo nível, mas não no nível que elas querem, né, superior, mas no nível, assim, inferior mesmo, de muita humilhação, muito sofrimento, muita miséria, muita doença, muita coisa vai acontecer, para que as pessoas possam, né, olhar de novo para o céu, porque elas estão olhando para o seu próprio ombligo, elas só se veem, elas não querem ver mais o próximo, não querem, principalmente, ver a Deus como uma autoridade, né, como aquela, aquela, como criador, né, como um pai mesmo, que ama, e que está permitindo os castigos, para a correção deles, então, eles vão compreender, muitos vão compreender, no sofrimento, né, quando estiverem sido destruídos, ou quase destruídos completamente, e de modo que, os poucos que restam, aprendam as custas dos outros, a serem humildes, né, quando verem, que perderam tudo o que tinham, todo o dinheiro, todo o poder, perderam tudo, perderam pessoas que amavam, né, vão aprender a ser humildes, e obedientes, né, vão aprender a respeitar, e obedecer a Deus, que é só Ele que sabe, o que é melhor para a criatura, né, só a vontade dEle, que é a única, que faz com que as criaturas, possam trilhar um caminho, que vai levá-las ao céu, né, a alma, das criaturas é que importa, só isso, por isso Ele falou, me deixe fazer, né, não queira se opor, que castigue as pessoas, porque, é a cruz, é o sofrimento, que vai fazer com que as pessoas, se volte para Deus, amém, fia-te, e o segundo trecho, né, que nós vamos meditar hoje, no dia 5 de agosto, é o trecho do volume 2, o trecho 8, Jesus fala da virtude da cruz, esta manhã, o meu adorável Jesus, fez-se ver crucificado, e depois de me ter comunicado as suas dores, disse-me, muitas são as chagas, que me fizeram sofrer em minha paixão, mas uma foi a cruz, isto significa, que muitos, são os caminhos, pelos quais atraem as almas, a perfeição, mas um, é o céu, no qual, essas almas, unir-se-ão, de modo que, errando, aquele céu, não há outro, que possa, torná-las, bem-aventuradas, para sempre, Jesus, está nos dizendo, que muitas chagas, fizeram ele sofrer, porque ele foi fragilado, e foi, judiado, foi maltratado, espancado, pisoteado, chicoteado, então, muitas chagas, fizeram ele sofrer, mas uma só, foi a cruz, a cruz, que, ele está, querendo dizer, para nós, que significa, que muitos, muitos são os caminhos, que ele atrai, a almas, perfeição, não só, caminhos de sofrimento, ele atrai, por vários caminhos, como, por exemplo, a minha irmã, ela, ela queria vender, muito a casa dela, porque ali, era uma rua, muito barulhenta, e o barulho, incomoda muito ela, então, ela colocou, a casa dela, à venda, e não demorou muito, ela achou, uma outra casa, no mesmo bairro, umas ruas acima, que é uma rua, mais tranquila, menorzinha, não tem muito movimento, e ela, foi ver a casa, enfim, acabou, né, vendendo a casa dela, e comprou essa casa, né, e a minha irmã, está muito feliz lá, então, ela ficou muito feliz, porque, ela, conseguiu uma casa, num lugar mais tranquilo, onde ela vai poder, ter paz, né, porque para ela, o barulho, perturba muito ela, e ela ficou tão grata, a Deus, meu cunhado também, né, isso, eu percebo, assim, que aproximou eles, mais de Deus, então, Jesus usa, de muitas estratagemas, né, muitas estratagemas, de amor, para atrair as criaturas, até ele, né, ele usa de várias formas, através de pessoas, através de palavras, né, através da Sagrada Escritura, através de pregações, através de, 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 de um amor, que a pessoa sente, às vezes, no momento de, no grupo de oração, nossa, são tantas as formas, que Jesus, se utiliza, para atrair as almas, para ele, né, e inclusive, a cruz, né, inclusive, o sofrimento, né, mas, ele diz, que são muitos os caminhos, que ele atrai, as almas da perfeição, mas, um é o céu, no qual, essas almas, vão se unir, né, então, é, da mesma forma, como muitas são as chagas, e uma só é a cruz, como muitos são os caminhos, que ele atrai, que ele usa, para atrair as almas, mas, um só, é o céu, onde essas almas, todas, vão se unir, então, o objetivo dele, é salvar as almas, é levar as almas, para o céu, passando pelo purgatório, ou não, né, porque, através do dom da divina vontade, se a criatura, ela, viver, né, o supremo grau, né, o mais alto grau, né, a ponto de se unir tanto a Deus, né, de se tornar um só com ele, essa criatura vai, diretamente, para o céu, então, existe ainda, a possibilidade, dessa santidade divina, da criatura, né, ir, direto para o céu, sem passar no purgatório, né, mas, isso é o objetivo, de viver na divina vontade, viver na divina vontade, é para a salvação, de todas as almas, é se tornar mal, uma vítima, né, que vai, sofrer, junto com Jesus, para que, muitas almas, sejam salvas, e aí, Jesus diz, de modo que, errando aquele céu, não há outro, que possa, torná-las, bem-aventuradas, para sempre, então, como só, há um céu, onde todas, vão se unir, né, se elas errarem, aquele céu, quer dizer, se elas, né, trilharem um caminho, em que elas, vão perder as almas delas, não tem outro caminho, né, que as almas, vão se tornar, bem-aventuradas, para sempre, que vão viver, na presença de Deus, para sempre, que vão, né, ter uma eternidade, junto a Deus, então, é preciso, passar por esse mundo, pensando nisso, pensando, que só existe, um céu, que só existe, um caminho, para a felicidade, eterna, que é, viver nessa terra, já, né, buscando a Deus, porque tem muitas pessoas, que acham que, que elas, tem que viver, nesse mundo, a vida, que elas, bem-entendem, do jeito, que elas quiserem, e quando elas, morrerem, elas vão pensar nisso, é quando elas, morrerem, elas vão, e a Deus é que vai decidir, para onde que elas vão, né, que, e não é assim, que acontece, né, quando a criatura morre, a alma dela, né, que vai, compreender, tudo, o que ela viveu, nessa terra, tudo que ela, é, tudo que Deus, fez, né, todas essas formas, que ele, é, é, permitiu, ou, ou fez com que ela, conhecesse, amasse a ele, todas as formas, que ele fez, para atrair a alma, para ele, que ela não percebeu, ou não quis, né, ou ignorou, ou escolheu mesmo, não, não fazer, né, não ir, em direção a ele, e aí, a culpa, que essa alma sentir, é que vai ser, o que vai fazer, com que ela, escolha o céu, ou, o purgatório, ou o inferno, mas como, né, se não passar, por essa santidade divina, né, que é, essa vida, na divina vontade, não vai ter, um céu, direto, vai para o purgatório, ou, se a culpa, for tão grande, que a criatura, fez, tantas escolhas, erradas, mesmo sabendo, que, ofendia a Deus, a culpa, pode lançar, essa criatura, no inferno, então, é necessário, viver nesse mundo, com o pensamento, no céu, que é, onde a alma, vai passar, toda a eternidade, depois, Jesus acrescentou, olha um pouco, uma, é a cruz, mas, de vários troncos, foi formada, essa cruz, isso significa, que um é o céu, mas, vários, são os lugares, que este céu, contém, mais, ou menos, gloriosos, e a medida, dos sofrimentos, sofridos, aqui embaixo, mais, ou menos, pesados, esses lugares, serão distribuídos, ó, se todos, conhecessem, a preciosidade, do sofrimento, fariam concorrência, a ver, quem quisesse, sofrer mais, porém, tal ciência, não é conhecida, pelo mundo, por isso, abominam, tudo, o que pode, torná-los, mais ricos, em, eterno, então, Jesus, hoje, ele quer nos falar, da importância, da cruz, né, que ela foi formada, de vários, troncos, para poder, né, significar, que, uma, é a cruz, mas, ela foi formada, de vários, troncos, então, quer dizer, que, que, um, é o céu, mas, no céu, existem, vários lugares, e, é uma, como, uma hierarquia, né, quem vai ficar, mais próximo, de Deus, ou quem, vai ficar, mais longe, mais distante, de Deus, no céu, quanto, mais próximo, de Deus, mais, vai vir, a glória, dele, né, mais, vai sentir, a presença, dele, a glória, dele, a medida, dos sofrimentos, sofridos, aqui embaixo, então, o que vai, determinar, essa, hierarquia, no céu, né, se pode, dizer assim, é o quanto, a pessoa, aceitou, o sofrimento, aqui na terra, porque, todo mundo, sofre, né, de um jeito ou do outro, né, uma dor de cabeça, é um sofrimento, mas, tem pessoas que, que sentem dor de cabeça, ficam murmurando, ficam reclamando, ficam mal-humoradas, ficam brigando com os outros, ficam, né, não aceitam, né, tomam tudo quanto a remédio, né, e ficam indignadas, porque não querem sentir nenhum tipo de dor, então, à medida que a pessoa, sofrer aqui embaixo, aceitando a cruz, aceitando esse sofrimento, né, a pessoa, por exemplo, perdeu um emprego, então, ela, se ela vive na divina vontade, ela vai entender, que aquilo foi permissão de Deus, né, que tem um para quê, ou para que ela arrume outro emprego melhor, ou para que ela passe durante um tempo, uma necessidade, né, porque, aquilo ali vai causar uma purificação na alma dela, então, existe, é só a pessoa parar, refletir um pouquinho, e ver que tem um, um propósito, para aquilo que está acontecendo na vida dela, aquela cruz, e se ela, compreender, nem que não seja, totalmente, né, o que significa, mas se ela aceitar, e falar, ah, foi vontade de Deus, se ela falar assim, aceitar mesmo, no coração dela, e ficar em paz, né, ela vai estar, adquirindo uma glória, a mais no céu, um lugar, mais próximo, cada sofrimento, que ela passa aqui na terra, ela vai estar, mais próxima de Deus no céu, né, então, Jesus fala, que esses lugares, eles vão ser, distribuídos, conforme, a pessoa aceita, né, aqui embaixo, esses sofrimentos, né, mais ou menos pesados, um, vão passar por sofrimentos, mais pesados, outros, menos pesados, mas aquele sofrimento, que a pessoa, passar, que ela tiver que passar, se ela passar unida a Deus, também, né, faz uma diferença, também, muito grande, porque, a força, passar por esses sofrimentos, por essa cruz, vem de Deus, quando nós estamos unidos a Ele, né, principalmente, vivendo na divina vontade, a gente passa o sofrimento, oferecendo para Jesus, e, é, aceitando, porque sabemos que isso é a purificação da alma, isso nos aproxima mais de Deus, e aí, então, Ele, Ele vem sofrer em nós, vem sofrer junto com nós, vem, vem dar essa força, para passarmos, por aquilo que tivermos que passar, mas, que vai, é, trazer um bem muito grande para a alma, Ele diz, se todos conhecessem, a preciosidade do sofrimento, iam querer sofrer, cada um sofrer mais do que o outro, né, ia ser totalmente o contrário, porque hoje as pessoas, elas querem fugir do sofrimento, né, como o diabo, que é fugir da cruz, né, como dizem, as pessoas, elas, não querem ter, nenhum tipo de contrariedade, né, que dirá sofrimento, foi passado, uma falsa, né, é, um falso, é, como digo assim, é, falsa ideia, de que o sofrimento é algo ruim, assim, que deve ser evitado, que a pessoa não, não pode sofrer nesse mundo, que ela tem que viver aqui, né, como se aqui fosse o céu, o paraíso, né, mas não faz sentido isso, se Jesus sofreu tanto, por que que nós não vamos sofrer, né, quem nós somos? muito bom, pelo contrário, né, se a justiça divina, permitisse que nós sofrêssemos, o que nós merecíamos de verdade, né, nós seríamos todos aniquilados, né, porque nós não conseguimos corresponder, a tanto amor de Deus por nós, né, por mais que a gente aceite o sofrimento, né, é, ainda assim, é muito amor, muita misericórdia de Deus, de não desimar com a raça humana, né, tão ingrata que é, tão desobediente, tão querendo viver, só curtindo, só se divertindo, sem se lembrar de Deus, né, como aquele filho rebelde que, que pega, né, o dinheiro do pai, que o pai paga uma universidade, uma faculdade muito cara pra ele, e ele finge que tá estudando e fica usando dinheiro pra se divertir, né, pra usar drogas, pra poder sair pras baladas, fica enganando o pai, achando que tá enganando o pai, mas ele tá enganando a si mesmo, né, tá se prejudicando porque ele tá perdendo oportunidade, oportunidade de um crescimento, né, crescimento como um indivíduo, né, e crescimento, né, num aprendizado, de uma profissão, pra um futuro dele, mas ele acha que, que ele tá certo, né, querendo viver essa vida desregrada, curtindo, né, e, e é assim que as pessoas agem, né, engana, como se estivesse enganando ao pai, né, mas o pai tá vendo tudo, sabe de tudo, né, e tá tudo, tudo registrado lá, se a pessoa, ela não tiver um arrependimento contrito mesmo, verdadeiro, quando ela estiver diante de Deus, né, no julgamento dela lá, a alma dela vai ver, né, o que ela fez com, com tudo, tudo bem, toda graça, todo auxílio que Deus deu pra ela crescer, né, como um ser humano, crescer espiritualmente, e ela jogou tudo no lixo, né, ela desprezou tudo, e aí a alma mesmo vai se lançar no inferno, né, dependendo da culpa que a alma tiver, né, com o que Deus mostrar pra ela, que ela fez aqui nesse mundo, mas as pessoas, elas não querem, né, isso, né, elas abominam tudo, né, o que pode torná-los mais ricos na eternidade, né, que é, uma das coisas, é o sofrimento, é, é o sofrimento junto com Jesus, é, é estar unido a Ele, né, aceitando, porque tem um propósito, o propósito é, a purificação da alma, para elas poderem, né, ficar ricas, ricas de graças de Deus, e poder viver por toda a eternidade, o mais próximo de Deus, que elas conseguirem alcançar, né, porque, a glória de Deus, é a coisa mais, deve ser a coisa mais linda, mas, deve ser não, é, né, é que a gente não faz ideia de como é o céu, mas a gente sabe que, é um lugar, bom, onde nós vamos viver, por toda a eternidade, então, tem que pensar muito bem, qual o caminho que a gente quer escolher, né, o caminho, de, de estar na glória de Deus, o mais próximo dEle, que nós, conseguirmos, ou passar o resto da eternidade, distante dEle, no sofrimento, né, e, sendo, no sofrimento, sofrendo, né, porque o, o inferno, é, é só, é, escuridão, trevas, dor, gritos, né, e, e arrependimento, arrependimento por, ter jogado a alma, lá naquele lugar, né, quando ela poderia estar lá, adorando a Deus, por toda a eternidade, amém, em Fiat.